Música Os objetivos do curso técnico em alimentos do SENAC é proporcionar ao mercado de trabalho profissionais que tenham capacidade de atuar na área de alimentos. Desenvolvimento de produtos, aplicação das boas práticas, manipulação de alimentos. Eu vendo vinhos e chocolates importados. Então eu tenho que ter uma noção do processo que tem o vinho, do processo que tem o chocolate. No curso eu tenho uma base ótima. Então o curso vai me dar um suporte maior. Para mim está qualificando ainda mais o meu trabalho dentro da indústria. Essa área de formação é bastante voltada à indústria de alimentos, à manipulação de alimentos. Você pode trabalhar na indústria alimentícia, planificação, hospitais, restaurantes. Fabricação de alimentos, indústrias, pequenas indústrias, grandes indústrias. E todas aquelas indústrias que estão direta ou indiretamente ligadas ao alimento. Começo assim, os três primeiros meses é mais a teoria. Depois a gente parte para o prático. As aulas também acontecem de forma prática, conhecendo processos nas indústrias, conhecendo os laboratórios, utilizando os laboratórios. Existe a possibilidade do aluno, mesmo estando em curso, ele já ter informações, ele já ter conhecimentos, para estar aplicando isso no trabalho dele, nas atividades dele, voltadas à indústria de alimentos. Ele vai dar uma base teórica e prática de toda a sua rotina, todo o de ano, porque você vai levar para a vida. É isso que eu gosto do Senac.